Repórter 10, oferecimento 7Seg, trabalhando 24 horas por sua segurança. Pois é, o Repórter 10 agora se encontra aqui na região do Grande Seu, aqui já na Casa de Show, onde aconteceu o homicídio, não foi na Casa de Show, aqui na Casa de Show eles saíram, teve uma confusão aqui nas mediações aqui já da entrada, já da Casa de Show, e eles saíram aqui em direção à Avenida Jaquinho Nelson. Só que lá no local, eles foram seguidos por dois indivíduos numa moto, e aí lá aconteceu o disparo e a gente vai chegar no local onde aconteceu os dois homicídios. O Repórter 10 agora se encontra aqui já na Avenida Principal do Grande Seu, onde aconteceu o homicídio. Olha aqui, a gente vai ver o local onde foi isolada a área, aqui foi o local que eles caíram, aqui caiu o Douglas da Silva Barbosa, de 18 anos, mora na Vila da Paz. A gente vê aqui ainda, aqui o local onde o rapaz caiu, o segundo caiu aqui nas proximidades já a 3 metros, aqui foi o Renato Leitão da Silva, 20 anos, morava na Vila da Paz. O segundo baleado caiu mais um pouco na frente, só que ele foi socorrido pelo pessoal do SAMU, foi levado próximo ao HLT. As informações já de moradores, é que relatou aqui para o Repórter 10, é que eram quatro indivíduos, quatro indivíduos em duas motocicletas, trancaram a motocicleta do rapaz e dispararam tiro contra esses dois aqui. Você vê pelas fotos, um caído ao lado da moto, o outro caiu na proximidade já a 3 metros. Toda vez quando terminou esse baile de reggae, eles começam a discussão, tiro, joga pedra, aquele negócio, aquela confusão toda. Aí teve um grupamentozinho que saíram na Joaquim Nelson, e quando se aproximaram do comercial Melo, aqui na principal do Diceu, veio dois afetos, uma moto e efetou um disparo contra um outro jovem que saía lá dessa danceteria. E dois deles vêem a óbito, um da hoje se encontra no HLT, foi levado para o HLT e se encontra lá. A gente viu aqui realmente o grande Diceu, dois homicídios, um baleado, e a gente registrando aqui mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança.